O que é que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer. . . O que é que você pode fazer isso? O que é que você está fazendo? Aqui em Gujarat. Aqui em Gujarat. Eu não estou com isso. Sim. Você tem que ir lá. Vamos lá. Eu acho que estou fazendo isso aqui. Em Mumbai, você não tem muita coisa para a área. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.